Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no canal! Família, é o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui, feliz e às vezes um pouco triste, porque eu tô bipolar, porque eu estou de TPM, então me entendam, tá bom? Uma hora eu vou estar assim... Eu vou estar assim... Então, hoje eu vou vestir, experimentar as roupas do Christian, vestindo as roupas do meu namorado, separou os que tinham pra mim, amor? Vem com a carinha do vídeo. Pareci. Separei, fiz quatro looks pra ti, quatro looks top. Quatro looks? E, ó, detalhe, as roupas que eu peguei pra usar é tudo roupa novinha, que nem eu usei ainda, então é look da hora mesmo. Sério mesmo? Sério, roupa da hora. Mas, tipo, eu peguei o combino na camiseta. Eu combinei, eu tive ajuda com a produtora, que a gente fez ali, tipo, um encaixe, porque eu não sou um cara muito de fazer um look que combine, né? Ela brinca direto comigo por esse motivo, então a gente montou agora, é um look da hora, tipo, combinando. Tem camisa, tem bermuda, tem moletom, tem calçadinha, tem calça preta, tem corrente, tem corrente, tem corrente também, tem eles também. Eita, velha! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou experimentar as roupas, os looks do Christian, que ele separou pra mim até as roupinhas novas? Roupinha nova, a maioria é roupa nova, ela vai experimentar antes de mim. Ah, por favor, ainda assim vai ver como que eles vão ficar chave com qualquer modelito, fio, com qualquer modelito. E você vai ficar aqui pra... Eu quero ver, eu vou avaliar, vou dar a minha nota final, pode ser? É, você vai precisar. Vou falar o que eu acho de cada look, porque como eu falei, eu não usei ainda, quero ver como é que fica nela pra imaginar que vai ficar em mim. Não, mas nada a ver, só pode deitinho. Não, mas é pra ter uma base, como é que a roupa é no corpo. É bem a base, viu? Só os cadarços. Com o tênis de apoio. Ah é, mas que isso? Vai, então, agora família, vou experimentar o primeiro look. Você vai esperar aqui? Vou. Vou pegar aqui, que eu peguei todas ali? Pega o primeiro look. Primeiro? Pode escolher qualquer um deles. É, você escolhe o primeiro, vai lá. Tá, escolhe o primeiro, peraí. Pode vir. Mas tu não vai ver agora, né? Eu sou top em qualquer roupa. Tá aqui. Cadê? Quer ver? Cadê? Ó, mostra pra galera aí. Nossa, mas essa aqui é top, né? Fala sério. Falei novinha, nem eu experimentei ainda. Essa vai ficar da hora. Tem essa aqui. Olha só o look. O look completo? Completo. Ai. Opa. Ó, com isso aqui ó. Tão vendo? Aí é essa. Digamos que é um look de rolê pra sair, pra uma balada. Que no caso não dá pra... Que que é isso? É, tá testando isso aqui. Ah, tá. Vai. Aqui ó, com essa jaquetinha da hora, estilosa. Olha isso, muito top. E também pra complementar a correntinha. No estilo. Aqui ó. Pronto, tá tudo aqui. Tá bom. E o tênis, né? É, qual é a nota da produtora pra esse look? Sete. Sete. Eu achei que era... Eu peguei como melhor look, ganhei um sete. Então vai. Tá tudo aí na sua mão? Tá tudo aqui. Então vai. Minha primeira reação... Tá na frente. Tá dando meio. Aqui ó. Ó. Tá vendo? Aqui. Começa por uma peça, né? Pode ir ver. Ah, maneirinho. Tola aqui, né? Maneirinho, maneirinho, maneirinho. Dá pra dormir com essa. Dormir? É lógico, a camisa aqui é uma... Você vai dormir? Vou usar isso aqui pra dormir, amor. Tá doida? Uma chave aqui ó. A gente até que chegou ontem. Aí não sei se eu vou sair na panela. Eu já vi aqui dar uma amarradinha. Já viro um cropped. Ah, entendi. Então tá bom, vai. Eu gostei dessa primeira. Com essa calça. Porque é o look que eu gosto de usar. Não, mas nada, não. Acho que com essa calça aqui não vou muito não. Mas tá bom, vamos nessa. É esse o look. Com essa calça. E ainda por cima você vai vestir isso aqui ó. Uma jaquetona. Com essa jaqueta. É. E cadê? Cadê? Aqui. Uma corrente. Pra finalizar a correntinha. Tá bom. É esse. Mas não tá muito largo. Tá bom. Toda minha roupa fica larga em ti. Tá bom, eu vou... Ah, e o tênis, né? Tava esquecendo. Mas... Aí o tênis ainda, família. Nossa, mas tá bom. Top, né? Top, amor. Top. Vou botar. Vai lá, quero ver. E aí, amor, pode ir? Vem, vem. Pode vir. Tá preparado pra ver meu lookinho seu? Tô. Tô curioso, vem. Eu tô olhando pela câmera ainda. Tô tentando, esperando tu aparecer aqui pela câmera, vai. Então vai. Meu primeiro look. Parece o Juninho, o Playser. Igualzinho de Playser, né? Toda largona. E aí, amor, o que você achou do meu look? Nossa, pô, muito engraçado. Nossa. É muito largo a minha roupa em ti. Mas, ó, é que é uma style diferente, né? Nossa, mas ficou da hora. Ficou estiloso, ti. Olha, amor. Olha isso. Essa caminheta com essa corrente aqui, cheia de brilho, pra tudo que ela... Foda. Foda, eu gostei, eu gostei. Esse aqui é meu look de sair, digamos assim. Esse é seu look de sair? É. Não pra balada, talvez, mas tipo, dá um rodezinho e tal. Dá um look de sair com o Christian, minha gente. Imitar o Christian. É, aquele jeitão, né? Família, abre o ouro pra mostrar que é cheio, não. E aí, família? Eu quero nota pro primeiro look que o Christian escolheu. Fala a verdade. Ficou estilosinho, né? Tá largo, mas você o quê? Ela tem 15 quilos. Molhadinho. E aí, família? Notas nos comentários durante 5 segundos. Vamos nessa. Notas. Próximo comentário. Ô, pro meu look. Ficou engraçado. Vai, agora a sua nota. Nota 7,5. É porque eu não quero dar uma nota tão alta no começo. Tem mais 2 ou 3 looks, né? Mas eu curti, eu curti. 7,5, 7,5. Talvez eu acho... Estou analisando agora, acho que o 3 não combinou muito. 7,5. 7,5, 7,5. Então tá bom, família. Então agora, vamos para o segundo look. Perguntando as roupas do Christian. Ó, já vou falar que é um look totalmente diferente desse aqui. Não tem nada a ver, mas vai ficar da hora. Posso pegar? É, meu amor. Vou botar minha faixinha de novo, tá bom, minha gente? Ah, mas eu até que amo ficar gata em qualquer estilo. Eu falei para vocês, mano. Até se eu for uma gótica trevosa, cheia de pretos... Fica muito gata. Eu acho que esse vai ficar mais engraçado ainda, né? Olha isso. Mostra aí para a galera. Isso aqui... Tô vendo? Esse aqui... Nossa, camiseta também é chave. E nova também. Ó, com isso aqui... Dá para ver? E... Esse. Isso. Combinando, tá combinando. Acho que vai ficar no estilo. Tá vendo? Também tem esse colarzinho aqui que eu uso sempre, só para fechar o look. Fechou? Tá aqui. Pode abrir. Pode abrir. Qual é a nota produtora para os looks? Oi, que dei. Ai, tá vendo? Ai, vou dormir, vou dormir. Tem uma melhorada? Demorou? Vamos ver. Minha primeira reação do look. Ah, camisetinha branquinha. Tem que tomar cuidado quando você já caminha maquiagem, né? Pelo amor de Deus. Gostou? Gostou? Isso é top, amor? Tudo no brilho. Top. Agora tem a novidade. Tá pronta? Tá pronta? Um shortinho. Ah, um shortinho. Com esse shortinho. Uma caveira. Nossa, você combina na tampa. Tá vendo? Tá falando. Tá falando que eu vou aguentar estiloso. E... Branquinho e pretinho. Ah, minha senhora. Tipo um esquentista, né? Eu gostei, eu gostei. Gostou, e tem o colorzinho também, só para ter algo no pescoço. A gente bota isso aqui, né? Isso é um fedido. Fede com o que? Cheio de perfume. Nada, vê. Se aqui é para comprar na praia, só uma vez na praia já era. É nada, não. Tiro nunca. Ele comprou isso aqui, gente. Na feirinha, lá dentro de uma praia, lá em Mungaguá. Nunca mais tirou do pescoço. Vamos ficar molhado, ele tomar banho, sai perdendo. Sai nada, não perde nada. Limpinho, cheirinho. Perfume. Não, não, não. Nem cheirou, nem cheirou. Perfume, cheirinho de perfume. Não sei se que eu tenho que me trocar. Vai, já bota isso aí. Muito obrigada. Vamos para o segundo look. Aguarda aí de novo. Vai, quero só ver. Ah, não. Salve, rapazinha. Aguadinha. Moço, meu. Mano, fica muito diferente. Você gostou? Tá parecendo um molequinho. Quebrado aqui. Quebrado aqui. Ah, tô ligado. Mano, tem igual um molequinho, amor. Olha. E aí? Mate aqui assim, ó. É o de brava, cara de brava. Não consigo não. Você gostou? Eu gostei mais desse. Eu vou usar esse duque agora. Eu achei da hora. Eu acho diferente. Da hora, da hora. Ah, bem larginho vocês usam as roupas, né? Nós usamos as roupas e nós estamos com nada assim, ó. Repartir. Mas é. A roupa de mulher vai comprar um short. Você vê. E aí, família? Deixa aí qual a sua nota pro segundo look. Eu até gostei dessa camiseta. Nossa, eu achei da hora esse look, de verdade. Pra mim, eu vou usar esse look do jeitinho pra eu. Tá achando isso do teu manequim agora? Ela vai aprontar. Ela vai aprontar certeza. Não, dá pra usar aqui, irmão. E o tênis. Parece que você não perde papo no teu pé. Ah, bundinha que deu. Vai formir ele. E aí, vai. Comenta aí 5 segundos pra nota desse look. Eu já dou a minha aqui a 8,5. 8,5? 8,5. Ainda tem o meu look preferido que vai vir daqui a pouco. Deixaram as notas. Então, vamos agora para o último look. Qual é o próximo look? Último e meu preferido look. Esse é o que eu mais gosto. Você vai ver, tipo, a calça já... Quem me vê fala, é uniforme. Ah, já sei qual calça é. Nossa. Vou pegar, vou pegar. E nem bota pra lavar essa calça. Ah, tá. Esse vídeo eu vou sair com forma de pedido daqui a pouco. Pelo amor de Deus, tem o meu... A calça pega, a calça pega, o que mais? Você pega. Meu uniforme padrão. Gosto demais dessa aqui. Uso direto, mas eu lavo, tá? Tem máquina aqui, a gente bota lavar. Eu uso num dia eu lavo e no outro dia eu posso usar de novo. Então tá aqui, ó. Essa com essa aqui, que também é nova. Então, não sei como é que vai ficar no look, mas eu achei da hora e acho que combina. Qual canela? Ó, ela tá me dando soco do nada. Aqui, ó. Com isso aqui, com a toquinha, maneira, estilosinha. E pra finalizar, o tênis. Eu tava perdido, ó. Fiquei de vontade de espirrar no meu. Certo. Qual a nota professora pro look? 9. 9. Podemos ir? Pode. É. É. Isso, essa calça. Mas ela é da hora aqui, ó. Eu curto, ó. Eu acho que isso aqui vai ficar bem apertadinho, tia. Que as pernas ficam, ó. Olha a minha perna aqui, Cristian. Nossa, parece um... Parece um dedo, assim, ó. Pau Brasil. Acha da hora? Ah, meu amor. Eu acho que vai ficar da hora. E pra completar, ó, padrão também. Uso pra caramba, certo? Um look preto e grande, então. Último preferido look. Tá bom. Vai lá, tia. Eu tô cansada, na verdade, de trocar de roupa. Mas tá bom. É o último. Último look. Preparado? Sim. Recebo agora daninha do foot. Arigado de família. Nossa. É a daninha do foot daquele dia tão bom. Meu Deus, cada um ficou um adquirido. Mas sua calça não gruda em mim, né? Eu gosto não. Você é uma hebrinha. Olha isso aqui. Tem que ser mais pra baixo, né? Calça de homem. Puxa, puxa pra baixo. É, você usa pra baixo, assim, ó. Nossa, tá da hora também esse look. Aí... Agora esse look. Agora esse look. É uma calça que não... Não favorece minha bunda. Se a minha calça favorece a minha bunda, eu boto a calça na bunda e falo, como? I'm savage. Família, deixa aí, ó, 5 segundos pra deixar a nota do terceiro look do Christian. E aí família, vocês gostaram desse vídeo experimentando as roupas, os looks do Christian? Eu gostei, eu acho que foi um momento de noitinho. É estranho te olhar assim, não é? Eu sei lá. Por que? Eu sou uma roupa larga. É estranho, mas por que tá assim, ó, fazendo... Na verdade, eu me senti bem à vontade. É que tá larguinho, né? Mas lógico, parece que eu já tô à vontade de dormir se eu jogar e assistir uma série. Quem gostou desse vídeo, deixa muito like, gostosinho, pra fortalecer o canal. Se inscreve, pra você não perder os próximos vídeos. E quando tem o Christian aqui, tem meta de likes. Bota a sua meta aí pra galera. 50 mil likes pra fazer outro vídeo. Ah, 50 mil likes? Ah, é mais? É, você também é galera aí, pelo amor de Deus. É o seguinte, família. Já que eu vim aqui hoje, experimentei os seus looks que você preparou pra mim. Não, não. Não, não. Fica quieto, enquanto uma pessoa fala, você só ouve. Eu já mordo. Tá bom, mas eu já sei o que vai falar. Olha, fica quietinho, deixa eu falar agora primeiro. Meu Deus. Você veio aqui, separou os looks, falou. Ó, esse aqui é o primeiro look, esse aqui é o segundo look. Esse aqui é o terceiro e eu fiz o quê? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Então agora, família, é o seguinte. Se esse vídeo bater, a meta de likes que o Christian pediu, então já deixa muito like. E se bater a meta, família, você vai vir aqui e vai mostrar que você vai botar os meus lookinhos também. Nosso lookinho de hoje tava cansado. Pra começar, não vai nem entrar em mim, nem com o resto. Eu não quero nem saber o seu melhor aqui. Imagina como a camiseta tua apareceu um top em mim. Eu vou colocar uma coisa bem top, um body, você assim que pega aqui de baixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Tipo Anitta, vai precisar Anitta. Tipo Anitta. Tipo Anitta. Tipo Anitta. Tipo Anitta. Com a bunda de fora assim. Luísa Somuzá, Somuzá. Vamos, amor, não? Não, vamos fazer o quê? É isso. É isso. 80 mil likes. Só se tiver 80, se tiver 79 e 500 não. Mas se tiver 80, aí vai. Não, se vai ter a meta. A meta é 80 mil. Se ultrapassar a meta também. Oita também. Então família, agora é com vocês. Vamos fazer o Cristian virar um manita. Uma luz afusa descer aqui assim com o body. Com o amor de Deus. Vou fazer até uma make nele, se vocês quiserem. O negócio é se divertir. Ah, entendi. Então tá bom família. Então agora é com vocês, demorou família. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Tchau, tchau.